Por isso aí também é bonito, olha o cabelo, de onde ela vai pra ficar bonito assim? Pessoal, meu carrinho, eu comprei o carrinho, pessoal, dessa vez fiz um negócio bom, hein? Que vocês curtem aí, porque o negócio foi bom dessa vez. Será? Claro que foi bom o negócio dessa vez, Jenny. Olha aqui, olha aqui que se não foi bom o negócio, ó. Começo do começo ao fim. Aê. Olha aí nos comentários que vocês acharam. É, e ele desmonta, ó. Desamonta, olha aí. Ó, desamontou. Olha aí. Aê. Não foi bom o negócio dessa vez, pessoal? Aí amonta, ó. Amonta pra carregar as coisas, pessoal. Os curatudos. Ai, eu não vou sofrer mais, graças a Deus. Agora tem um carrinho pra carregar. Fiz um negócio bom, pessoal. Dez reais. A mulher comprou um curatudo e me deu o carrinho. Vamos trocar no carrinho, então. É, vocês sabem, né? Curatudo. Aqui é. Aí, pessoal. Olha aí. Esse negócio foi bom dessa vez. Agora aprendi a fazer negócio. Tô feliz. Quero fazer compra já, pessoal. Amanhã ou depois tá eu indo na cidade por aí fazer compra. Eu quero consertar o meu carrinho, ó. Ele tem uma pecinha dessa que falta, ó. Veio só uma. O molecada perdeu. Eu vou tentar fazer uma pecinha igual essa. Com esse ferro aqui, ó. Cortar tudinho e vou fazer. Se der certo, vocês vão curtir. Se não deu certo, vão ter que ir atrás, viu? Porque eu tô querendo carregar o carrinho cheio de coisas pra vender. Amor, tô quase terminando aqui, ó. Meu Deus! Cuidado! Aí, quebrou. Aí que entorta pra fazer a beiradinha. O que você tá fazendo? Pô, eu tô fazendo um negócio igual aquele, chato. Aí. Igual aquele. Aí entorta aqui, ó. E aqui, ó. Ó. A pontinha. Meu Deus! Aí entorta. Aí. Ficou quase igual, né, chato? Ó. Agora vamos ver se deu certo, né? Eu bati de lado. Igual esse aqui, ó. Igual esse que eu tô fazendo. Precisa de um desse aqui, ó. Por quê? Hã? Por quê? Por quê precisa de um desse? É. Por quê? Pra colocar lá. Ó. Precisa de dois? Dois. De dois. Dois. Ai, meu Deus. Tem que ter cuidado pra não perder o trabalho, hein? Pois terminado, né? Deixa eu apanhar aqui, ó. Tem que ter um aqui. Outro aqui. Tá bom. O negócio entra só um pouquinho, chato. Tem que ver aqui. Deixa eu apanhar mais. Ó. Aí. É pra ficar maior? É. O carrinho. Esse é o original. Esse aqui é o original. Para, Mailu. Ó. Aí. Aí. Ficou bom, chato. Aí marra aqui, ó. Assim, posso não cair dos lados. Aí já ficou bom, ó. Ó. Não tá aquelas coisas. Mas melhorou, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Aí. Já mostrei. Consertei. Mas a colorida é da Cindy. Eu sei. Ó, pessoal. Ó. Normal. Tá vendo? Tinha só uma parte. Ó. Tá vendo? Tinha só uma parte. Aí. Tinha só uma parte de mim, não. Tinha só uma parte de mim, não. Mesmo tiro. Aquela, aquela, aqui eu tirei e não doeu nela. Não tá doendo. Mas vermelhou tudo, aquela tirou. Lascou-se tudo. Aí ela chegou. Falei, ô, Jane, não fez almoço, não? Ela, aí, eu não fiz almoço, não, que eu tô morrendo. Tô morrendo por quê? É, meu braço, meu amor, tá. Eu falei, o meu braço também tá doendo, Jane. Eu não dormia essa noite, não. Eu não acreditei. Dormia a noite inteira com o braço erguido. Aí ela não acreditou, não. Ah, você não tá sentindo nada, não. Falei, claro que eu sinto. Você tá de brusa no meio da rua, tá andando? É. Claro, eu ponhei pra poder separar um pouco um braço do outro pra não grudar, não doei. Não, aí... Aí tirei, a hora que eu tirei a brusa, ela rachou o cano, pessoal. Dando risada de mim. Porque o meu tá mais vermelho que o dela ainda. Olha. Olha a situação do pobre miserável, pessoal, que inventa tirar o cabelo da axilha com cera comprada na farmácia. Da onde você tirou que você tinha que cobrar uma cera? Então, tirei da perna, foi bom. Falei, vou tirar da perna. Falei, ainda falei assim, vou tirar das virilhas, Jane. Falei, não tire, não. Falei, misericórdia. Sorte que eu não tirei. Se eu tivesse tirado, igual o meu axilha. Tava no hospital. Meu pai, olha, pessoal. Estamos sofrendo aqui, queimados de terceiro grau aqui. Ó, mãe, a menina falou pra mim, menina, você não vai no hospital, não? Que isso daí? Debaixo do pé de árvore sofrido aqui, olha, pessoal. Fui tirar. É uma cera, pessoal. Vai lá buscar a cera, pô, vê, Jane. E o meu nem saiu tudo. Olha o da Jane. Ó. Ó, pessoal, o meu não tá pior do que o dela? Ó. E ela falou que tava morrendo. O meu tá sangroso. Eu morri, mãe. Esqueceram de me enterrar. Porque tá doendo o meu braço. Eu fui ver, o meu tá pior do que o dela, gente. Mãe, hoje é uma coisa, hein, pessoal. Cadê essa cera, mãe? Ai, mãe, Deus me livre a pessoa. A pessoa que foi queimado de ter eutanásia, porque eu não aguento, não. Tá vendo, pessoal? A gente, como é que é? Eu não aguento. Ela é fraca assim mesmo, pessoal. Véio. Se queimar, ela fala, pica a tanásia, aí mata-lhe. Deus me livre. Eu não dormi nada essa noite. Puxa pra mim que eu sou forte, guerreira, lutadora e vencedora. Honesta ainda, honesta. Aí, mãe. Paga as contas certinho. O nome do vídeo, mãe. Se eu emprestar uma coisa pra uma pessoa e eu ver que não deu certo o assunto lá, eu vou lá e devolvo o dinheirinho. É assim. Eu sou honesta. Fala, gente. Se eu não sou honesta, eu sou honesta. O nome do vídeo vai ser o dia que eu depilei meu braço com cera. Ai, meu Deus, pessoal. Que vocês não estão com dó de mim hoje, não? Tem nenhum remédio, não? Estou sofrendo, pessoal. Queimaduro de terceiro grau, debaixo do subaco. Ainda tem que ficar com o trem pra cima ainda. Passei a noite inteira com o braço erguido, pessoal. Gê-mei de dor. Peraí, arrumei pra cabeça. Dormi um pouquinho. Arrumei pra cabeça. Eu sei que trouxe isso daí. Eu nunca ia comprar o trem. E eu sabia lá que esse trem queimava o pior, pessoal, que não saiu melado de jeito nenhum. O meu braço ficou colando desde ontem. Lavei com sabão e não saiu. E continua colando ainda. Até hoje está agudando, ó. Rapaz! Estou me cuidando com isso, hein? Nunca comprei essas coisas. Primeira vez. Vou comprar cera. Eu fazia cera. Falei, não, vou comprar na farmácia. A farmácia que é boa. Olha aí. A farmácia que é boa. Vai arrancar tudo. Vai ficar lisinho. Olha aí. Nossa, lisinho. Ai, pessoal. Estou sofrendo. Está queimando, doendo. Passei a noite inteira com o braço erguido. Mesma coisa de ter dormido amarrado, com a mão para cima. Eu. Doendo. É assim mesmo, pessoal. A vida, né? A gente aprende com a vida. Quando ele não tem um problema, a mãe arruma. Pior que eu comprei. Eu comprei para mim, né? Falei, vou tirar da Jane também. Olha aí, aquele barco peludo da Jane. Passei. Arranquei. O segundo, ela falou, não. Você não tira mais, não, que vai doer. Eu mesmo arranco. Não, esse aqui também queimou um pouco. Não deu outro, pessoal. Esse queimou um pouco. Esse aqui foi o que minha mãe tirou. Esse é o que eu tirei. Esse só queimou. O outro eu machuquei mesmo. Só sofrimento, pessoal. A gente que quer ser bonita, sofre. Não, não ser bonito. Isso aqui é engenho, né, pessoal? Tirar o cabelo do subarco para erguer o braço. Ficar bonitinha, ó. Bonitinho. Está bonito, mãe? Com o braço erguido, assim. Hoje não está, não. Mas pode ficar mais para frente. Ai, pessoal do céu. Pega lá o trem para mostrar para o povo, Jane. Nós ainda arranquemos com o pacote grande. Era o pacote pequeno. Vai lá buscar. Busca lá. Vai acabar indo lá buscar. A Jane não sabe procurar nada. Depois fala assim, a mãe aqui não sabe. Olha, pessoal. Olha o que quase matou eu e a Jane aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui, pessoal. E dentro vem um pacotinho com bastante, sabe? Só que eu não sabia que vinha para depilar braço. Ó. Ó. Não, o de braço também é assim, ó. Ó, o de braço. Ó, o de braço é mais pequeno, Jane. Ele apanhou esse aqui, ó, no braço. Aí machucou. Então, pessoal, essa é a bendita caixinha que a gente usou. Não, faça, não faça. Então, pessoal, não recomendo vocês fazer isso aqui em casa, não. Usar isso aqui, ó. Porque isso aqui... Vai no salão ou... É, desse aqui, ó. Olha aí o resultado. Ó o outro. Ó o outro, meus amores. É, pessoal, tá doendo. Tem que empanhar gelo. Farinha de trigo. Eu botei maisena, botei óleo de coco. Eu não tinha maisena, não tinha nada. A única coisa que eu passei foi hidratante e fiquei gritando que tava queimando e ardendo. Eu não botei nada. Eu passei detergente pra tentar tirar o grude e que ardeu que nem fogo. Falei, meu Deus, vou passar quatro dias sem desodorante. A pessoa só de aí resolve passar isso aqui na comade. Ô, mãe. Na beirada das mirilhas. Vou passar quatro dias sem desodorante. Você vai se arrepender do dia que nasceu na vida você fazer uma coisa dessa. Ah, eu não passei desodorante não, pessoal. Eu passo desodorante bem aqui, ó. Mas no meu braço eu não passo. Queima que nem fogo. Deu o meu livro. Ou mais. É, eu vou fazer uma vez, um dia na minha vida, fazer definitiva com raio e leis. Nunca mais nascer isso na minha vida. Nunca mais. O que eu vou fazer? Vai pra frente. as coisas melhorar. Curte lá, pessoal. Quem gostou, curte. Inscreva no canal, deixe seu like. Você ainda que não é inscrito. Quem já é inscrito, um beijo no coração. E pra quem tá chegando, um beijo no coração também. E aí Legenda Adriana Zanotto